E o programa Ressoar de hoje começa falando sobre a importância do investimento nas ações de responsabilidade social para as empresas. Graças à parceria do Instituto Ressoar com a CIS, as crianças atendidas pelo projeto Nova Canaã, que fica em Irecê, no Sertão da Bahia, receberam todo o material escolar para este segundo semestre do ano letivo. O Ressoar acompanhou a organização dos materiais, tudo novinho, separado especialmente para elas. Confira! A CERTIC completou esse ano 52 anos de história como importadora e nós desenvolvemos um negócio dentro da área de papelaria a partir dos anos 90, mais fortemente, que foi quando a gente criou a marca própria CIS. A CERTIC desenvolveu essa marca para ser socialmente responsável. Então todos os produtos são desenvolvidos com plataformas industriais no mundo inteiro de altíssima qualidade. Os produtos chegam para realmente atender o consumidor naquilo que ele precisa, além do que ele quer. Então os produtos são de alta qualidade, mas por um preço muito mais acessível. A linha CIS a gente tem trabalhado muito fortemente junto ao público educador. Então há alguns portais de canais de comunicação com os profissionais da área de educação. Então nós temos um canal que se chama Clube do Educador CIS, uma página no Facebook onde a gente trabalha muito fortemente a questão de apoiar projetos no Brasil inteiro, de ampliação do conhecimento das crianças em relação à arte, ao desenvolvimento da escrita. Recentemente nós estamos realizando também uma ação chamada Concurso de Arte CIS, chamado Cores para Toda a Vida. E selecionamos 400 escolas no Brasil inteiro, mais ou menos 80 mil alunos. E estamos realizando um concurso de arte para incentivar as crianças a desenvolverem a sua melhor parte infantil, desenhando o que para ela torna suas vidas mais coloridas. Música Então, como a gente já vem fazendo isso em outras instâncias, foi um caminho natural apoiar o projeto. E seguir em frente para poder levar adiante, além dessa, outras ações. Nós, então, aqui decidimos apoiar de uma forma mais ampla possível. Então a gente, além de doar material escolar para as crianças, como lápis de cor, lápis preto, canetas, tesourinhas, apontadores, borrachas, tudo que a gente consegue alcançar dentro da nossa linha, nós também decidimos apoiar a escola, o professor. Então também vai uma linha de produtos, de forma a apoiá-lo no desenvolvimento das aulas das crianças, como marcador de quadro branco e outros acessórios, marca-texto, coisas que vão realmente ajudá-lo a construir uma aula melhor para os alunos. Música Para nós, da linha CIS, é uma satisfação grande, porque a gente consegue enxergar o que essas crianças serão para o futuro do Brasil. E se a gente consegue influenciar de alguma forma a forma que elas enxergam o mundo, através de cores, através do desenvolvimento de ideias cognitivas melhores, através do ideal de construir um mundo melhor e mais colorido, isso já traz muita satisfação para nós. Música Que bacana, hein? Produtos de qualidade com muitas opções. Como será que as crianças receberam essa surpresa lá no Projeto Nova Canaã? Acompanhe agora a entrega da doação na reportagem de Marisol Almofrey. O sertão sabe esperar. Enquanto a chuva não chega em Irecê, a natureza revela seus encantos. A espera está no germinar da semente, no brotar da flor. Música Nesta escola, cada passo é de esperança. E essa está no brilho do olhar da Maria Eduarda, de 10 anos. Ela já sabe o que vai ser quando crescer. Professora, modelo e blogueira. Música Giovan Jesus quer conquistar o espaço. Cientista, visitar a lua e conhecer Marte. E descobrir novas formas de remédio. Maria Eduarda e Giovan estudam nesta escola do Projeto Nova Canaã. Aqui, eles têm de graça ensino de qualidade, alimentação e esporte. Uma oásis no meio do sertão. A educação é fortalecida através de um gesto de carinho, da voz doce da professora. Giovan, o que é que você entendeu de dígrafo? Entendi que duas letras se unem para formar o mesmo som, em uma palavra só. Giovan, exatamente, Giovan. É um desafio, mas é um desafio muito gratificante. Porque a gente colhe os frutos, a gente vê os bons resultados, a gente vê que crianças, que ninguém daria nada, que não teriam oportunidades, de repente ela consegue se sobressair. Diante das oportunidades. Porque aqui o projeto tem esse lado social, que acolhe, que abraça todos aqueles que estão, de certa forma, esquecidos. Para manter o sonho de cada criança vivo, o projeto Nova Canaã depende da solidariedade. Essa, muitas vezes, vem de longe, através de doação. E por falar nela, essa aqui chegou em uma boa hora. São dezenas de caixas. Tesoura, caneta, borracha, régua, cola, lápis de cor, para o desenho do Eliabe ficar mais bonito. Eu vou desenhar um sol e vai ficar lindo. Tudo doado pela CIS, um fabricante de material escolar, produtos certificados e de qualidade. É um grande estímulo, porque assim, os meninos, eles observam, veem que o material está novinho, bem cuidado, é que é bonito. Tudo aquilo é um incentivo a mais, né? E faz com que eles caprichem mais nas tarefas, que eles tenham mais vontade de fazer. Porque eles percebem que eles também estão tendo acesso à educação de qualidade. O nosso público aqui não tem custo nenhum. Nós atendemos os nossos alunos gratuitamente, atendemos os alunos, a família. E assim, esse material, queremos agradecer, que chegou em boa hora. Estamos felizes. As doações que chegam aqui para o projeto Nova Canaã, ajudam quase 600 crianças a caminhar por uma estrada de esperança. O ensino fornecido aqui é um passo importante para o futuro. E nesta jornada, o Instituto Ressoar é um parceiro solidário. As crianças que estudam aqui, as famílias que são atendidas, estão construindo o seu sonho. É mais do que realizando, estão aprendendo a construir sonhos. E é isso que o Ressoar faz. O Ressoar ajuda o projeto Canaã a construir sonhos. É emocionante ver a alegria dessas crianças. Em nome do Ressoar, eu quero agradecer a todo o pessoal da CIS. Muito obrigado pela parceria e parabéns pela iniciativa.